Não tinha muito momento certo, né, assim, porque ou eu ia lá em Aralhas, lá atrás dele, quando eu fui pedir a música, né, o Celeuma, sei lá quantos anos atrás, ou eu tinha que ser cara de uma forma, né, eu não sei muito programar as coisas, eu falei, não é agora, então, eu tinha que falar, mas também, você tá no show, não é lugar de ficar falando dessas coisas, o cara acabou de sair do show, repar, né, com os lanches todos, e na flor da pele, mas eu tava com essa coisa mesmo, né, na verdade eu tô perseguindo hoje já desde esse tempo do Celeuma, sabia que ele, talvez não, 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 nada, porque, afinal de contas, sabia também que ele tava começando a fazer um dia, tava terminando a turnê do outro, fazendo o DVD, começando um disco de inédito, assim, de coisas, né, que eu também tô esperando, então, assim, mas eu fui meio disposta a insistir, né, quer dizer, na verdade, as coisas foram acontecendo e que eu pude ficar à vontade pra insistir, e aí depois, é, falei de novo, e depois cerquei mesmo, então, aí, eu sabia que, né, seria uma coisa que eu, e a coisa foi, cada vez que eu pensava, mas eu, eu queria isso, né, queria o Idija, né, o Idija Varela, aí, cerquei mais, tal, aí, pô, eu tentei fugir, mesmo, falou, mas, né, então, vamos lá. Tchau, 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 tchau.